Olá gente, boa tarde. Aqui quem fala é Gelson Pinheiro do canal Abelimeu. O vídeo de hoje é uma demonstraçãozinha aqui, algo que está acontecendo aqui na nossa piara. É ataque de BenTV. Mas antes de finalizar o vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like para fortalecer aí o nosso trabalho. Compartilha nas redes sociais, Facebook, Instagram e outros mais. Aí eu vou mostrar para vocês, se vocês tiverem uma outra opção que possa combater o ataque do BenTV, a gente tem a opção de matar, mas a gente não quer matar, porque isso faz parte da cadeia alimentar. Mas mesmo fazendo parte da cadeia alimentar, a gente quer resolver de outras formas, porque ele está atacando muito as nossas abelhas. no período agora que a gente está, já vai passar para o período de escassez. Aí cada dia os enxamais ficam fracos e o ataque de BenTV acaba, entendeu? Vou mostrar para vocês o que a gente fez, um espantalho, eu estou mostrando aqui para vocês, como se fosse uma pessoa. A gente pede que vocês não riem do nosso vídeo, não chamem a gente de doido, mas essa foi a primeira opção que a gente teve para ver se combate o ataque do BenTV. BenTV. Quem tem outra opção, deixa aí nos comentários, para que a gente possa fazer, para resolver o ataque do BenTV. Eu vou mostrar aqui as nossas coméias. A gente pede que vocês deixem aquele like, compartilhem o nosso trabalho. Mostra aqui as nossas coméias. Todas estão com melgueira, a gente já abateu duas vezes. A gente não quer que o BenTV acabe com ela, né? Que é um trabalho que a gente gosta. Quanto todas são. Pronto, outras ali. A gente vai passar pelo outro lado aqui para mostrar o nosso espantalho. Não sei se a gente se resolve, né? Mas de começo eles vão ter medo, né? Se eu ver que resolve, eu vou botar outro ali na ponta, tá aqui ele, ó. Ele não é muito bonito, não. Ele é um pouco feio. Mas a opção é essa, de deixar ele feio mesmo, parecido com uma pessoa, para que o BenTV venha achar que é uma pessoa, né? Para eu mostrar para vocês aí, é só um tipo de espantalho, né? As nossas caixas aqui estão um pouco populosas, mas já está passando pelo período de... Já estamos chegando no período de escassez, entendeu? A gente vai torcer que resolve esse negócio. É porque tem várias formas. Tem várias formas da pessoa resolver isso. Matando, mas a gente não quer isso. A gente quer resolver com outra forma, né? Até porque faz parte da cadeia alimentar isso. Eles já estão apenas se alimentando, né? Mas como a gente está trabalhando com abelha, aí a gente não quer que as abelhas se alimentem, né? E se sirva de alimento para os BenTV, né? Aí por isso que a gente está tentando resolver para não chegar o... Para não chegar o tipo que... Para a pessoa matar, que a gente não quer que mate, né? A gente não mata eles. A gente quer apenas encontrar um sistema que possa combater eles para que não venha matar, né? Alguém que conhece um método ou outro tipo que possa resolver, deixa aí nos nossos comentários, né? Para que a gente venha fazer esse método que estão dizendo no comentário, se alguém vim deixar nos comentários. Eu acredito que talvez alguém já tenha sofrido sobre ataque de BenTV ou até mesmo um tipo parecido, né? Aqui o nosso apiaro tem nove colmeias já. A gente tem outro apiaro lá, mas... O que a gente sabe, graças a Deus, não tem tido ataque de BenTV, não. Entendeu? A gente vai esperar um pouco. Aqui a gente não está dando para mostrar para vocês, porque agora já é umas cinco horas. Aí, no dia que eu vim aqui olhar nossas caixas, era na faixa de umas onze e meia para doze horas. E tinha na faixa de uns vinte e BenTV comendo aqui. Se eu tivesse vindo nesse mesmo horário, dá para me filmar e mostrar para vocês aí que estão inscritos no nosso canal. Para ver como é real, né? Eu instalei um pouco no começo aqui do apiaro. Se eu ver que estão diminuindo, eu boto outro espantalho na outra ponta. Eu acredito que... Talvez ele venha se armar no começo, né? Mas depois eles vão se acostumar. Mas deixa aí nos comentários alguém que tem uma ideia melhor para que a gente possa fazer aqui na nossa piara e que não venha perder nenhuma coméia com o ataque do BenTV. A gente vai ficar por aqui. A gente agradece aí a compreensão de todos vocês. Assiste o vídeo até o final. Deixa o like, compartilha. E a gente está esperando aí uma opçãozinha nos comentários para que tenha uma ideia melhor para que a gente possa fazer aqui na nossa piara para que não venha ser comido pelos BenTV, né? E a gente, a opção de matar, a gente descarta, né? Porque a opção de matar a gente já tem. Mas a gente não quer. A gente quer resolver com outro tipo de opção para que não venha matar eles, né? Que faz parte da natureza também e faz parte da cadeia alimentar, né? Mas a gente quer resolver para deixar ele vivo e não deixar eles comerem as abelhas. Boa tarde a todos aí. Até outro vídeo em breve, se Deus quiser. Tchau. Tchau.